Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Waka e galera bem-vindos de volta a Pluto Crazy aqui no canal do Waka. Mais pra vocês com vocês comigo, vamos continuar nossa maravilhosa campanha no caminho do magnata Waka aqui, né galera? Galera, lembrando, se você gosta dessa série, desce aqui, deixa aquele like pra dar aquela fortalecida na série. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo, considere se inscrever, porque tem muito conteúdo não só desse jogo aqui, mas de vários outros jogos de gerenciamento e estratégia no geral aqui no canal, tudo bem? Pra receber todas as notificações, galera, ativa o sininho aí também, obviamente, né? E galera, vamos lá, tá? Então o que nós fizemos no último episódio? Nós recomeçamos nossa série, né? E nessa série eu continuei aqui emprestando dinheiro justamente pra ir saciando aqui, pra conseguir a nossa primeira ambição, né? E habilita a nossa primeira ambição, nós conseguimos pegar a nossa primeira habilidade, então maravilhoso. E além disso, nós compramos algumas empresas, né galera? Algumas empresas estão dando um ROI bem interessante, essa Nonestransporter aqui tá dando muito dinheiro. Em compensação, a Griffin e a Gonzalez, que foram as primeiras empresas que nós compramos, não está dando tanto dinheiro assim, né? Apesar de tudo, o ROI de 11% é um ROI maravilhoso, eu vou continuar com ele. Então galera, o que eu quero fazer nessa episódio? Bom, tem algumas coisas. Nós poderíamos começar a comprar itens de luxo, justamente pra tentar completar alguma coleção. E daí então, começar a ganhar habilidades por isso, né? Não seria ruim, principalmente descer o nosso custo de manutenção, coisas desse tipo sempre é muito interessante, certo? Outra coisa que daria pra fazer também, galera, é simplesmente pegar toda essa grana e colocar lá na Nonet, né? Porque ela tá dando muito dinheiro, certo? Ela tá dando muito dinheiro, inclusive o profitability dela aqui tá caindo. Creio eu, vamos deixar passar aqui um pouquinho, eu acho que o preço de mercado dela vai diminuir, tá? Eu acho que o preço de mercado dela vai diminuir. Tem uma obra de arte aqui, um vasinho de 10 mil, ele tem um valor de 15, vamos participar, né? Que vale a pena. 13.6, será? Ah, 14.7, eu já não pago mais. 14.7, pode levar à vontade, tá? Não quero mais isso, não. Ok. Tá tendo uma avaliação positiva aqui o negócio, né? Infelizmente, apesar da margem aqui tá caindo bastante, essa aqui nem dá pra gente participar, nem que a gente quisesse muito, certo? Tranquilo. Deixa eu dar uma olhada aqui, galera. Antes da gente realmente colocar essa grana ali, não está valendo a pena de fato emprestar essa grana, né? Vamos ver se tem alguém aqui pagando uma margem muito alta. O risco tá alto aqui, né? De tudo. O risco de tudo aqui tá bem alto, galera. 3 a 19. Ah, interessante. 3 com 13. Essa aqui tem 10 com 3. A margem aqui tá horrível, né? Tá horrorosa essas margens aqui, galera. Ah, não são margens confiáveis, não. Não queremos comprar nada aqui, não, galera. Vamos dar uma olhada aqui. Então, o market cap da... Pera. É isso mesmo. Da non-netransfer. Eu acho que eu tinha clicado em alguma outra coisa. Eu, sinceramente, acho que o valor dela subiu. Eles estão pedindo 25.5 agora. E nós pagamos 21.8, tá vendo, galera? E o pior é que variou, mas não variou tão pra cima assim, não. Tá dando uma segurada aqui. Já deu uma descida, tá vendo? Então, pode ser que seja um bom momento pra se comprar. Vamos colocar todo o nosso dinheiro aqui nessa empresa, galera. E no próximo turno, eu vou pra outro lugar, né? O que você quer fazer? Você quer comprar a non-net. Não. Não, sorry. Não, 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 não. A non-net, eu não estou afim de vender, não. Legal que ela caiu pra 9.74 aqui, né? Porque o nosso preço médio subiu, tá, galera? Interessante ter essa ideia aqui também. Nós investimos mais dinheiro, né? Ela começou a se valorizar, começou a custar mais dinheiro, né? Ok. Galera, se eu começar a receber propostas legais, interessantes em outras empresas, eu vou acabar vendendo essas ações. É que as coisas não estão acontecendo assim, né? Ok. Vamos dar uma olhada. 6.83 na Griffin. Meu Deus. Ninguém quer comprar a Griffin, não, pelo amor de Deus. 9.8 na Gonzalez. Não é tão ruim. 7.11 na non-net. A non-net caiu um tanto, né, galera? Vou até dar uma olhada aqui. Non-net Transport. Quanto que tá o preço dela hoje? Pior que não, galera. O preço dela subiu, assim, violentamente. Nosso preço médio aqui é de 23.8. Da Gonzalez é de 19.9, ok? Ela tá valendo 23.9 agora. Cara, legal, 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 legal. Você é de 23.8. 25.5. Ah, não tá tão maravilhoso, mas tá ok, né? Tranquilo, ok. Vamos dar uma olhada aqui de novo. Cara, aquele barulho é ensurdecedor. Espero que não seja tão ensurdecedor aí pra vocês. E agora eu acho que tá um pouquinho baixo demais pra vocês, né? Ok. Também que eu olhei isso. Ok. Vamos dar uma olhada aqui, galera. Agora, essa empresa aqui, ela tá subindo muito, né? Tá explodindo aqui, ó. Explodindo o profitability dela. Qual que é o market cap dela? 8.3. Interessante. E ela é uma empresa de metalúrgica. Dá vontade de investir nessas empresas, tá? Dá vontade. O problema é que ela tá subindo, só que o dividendo dela é muito baixo. Muito baixo. Deixa eu só dar uma olhada aqui de novo. Tá. A Griffin tá dando 6.83. A Gonzalez e a Nonitz, 7.11. E 9.8, respectivamente. Perfeito, ok. O que nós vamos fazer, galera? Eu vou colocar um pouco de grana. Eu vou colocar um pouco de grana nessa Market Inc. aqui, tá? Qualquer coisa a gente negocia ela depois. Vou colocar um pouquinho de dinheiro nela. Não tudo que eu tenho. Vou colocar aqui mais ou menos 5 mil nela, tá? Coloca aí. Perfeito. E o que eu vou fazer agora, galera, é novamente ir pra próxima cidade aqui. Nós vamos pro Alabama agora, certo? Aqui é Alabama, certo? Exato, ok. Vamos pro Alabama. Let's go. Quer dizer, então, de tickets. Vamos lá. Beleza, estamos chegando no Alabama. E aqui tem uma empresa que parece ser bem interessante, que é a Bryan Brothers, ok? Definitivamente isso aqui não dá pra gente participar nem que nós quiséssemos, né? Infelizmente, agora nós estamos que, de fato, ir lidando com essa grana aqui, né? Com essa grana que nós não temos. Isso aqui é um item interessante de se negociar, né? Que é um item barato e um item que nos daria fama aqui, né? Ok. O que você quer? Você comprar a Griffin Transport. E eu perderia muito dinheiro com essa compra. Sorry, não vai rolar. Cara, eu não tô afim, tá? Não tô afim de vender minhas empresas a preço de banana, não, galera. Se for pra vender, o cara vai ter que pagar bem, né? O cara vai ter que pagar bem. Se for pra vender, que ele pague bem. É o famoso, eu não quero comprar. Eu não quero me livrar das empresas. Então, estamos tranquilos. Antes, né? Vamos olhar aqui de novo. Como é que foi? 6.06 da Griffin. 7.87 da Gonzalez. 7.52. 5 ponto qualquer coisa da Market, né? Não foi um bom investimento, não, galera. Mas tudo bem, né? Não tem problema, não. O que eu quero fazer aqui agora é dar uma olhada justamente nessa aqui que a gente tá. Ah, cara, eu realmente acho que a Brian aqui é uma empresa... Uh, tem Smith Petrol aqui, ó. Eu vou saber de lá em cima, 12.7%. A Market Cap dela é baixinha, igual dessa. Essa aqui paga mais dividendos, essa aqui tem mais tecnologia, tá bom. Então, vamos nessa aqui. Me parece uma boa empresa se investir. Vamos colocar todo o nosso dinheiro nela, eu acho. É, vamos colocar todo o nosso dinheiro nela. Acho que isso aqui vai ser um bom profitability. Vamos dar uma olhada, galera. Eu preciso começar a negociar, eu preciso começar a fazer coisas pra justamente ganhar habilidades, tá? Realmente, eu preciso disso. O que é você, Smith Petrol? Smith Petrol que eu acabei de comprar. Não, sorry. Não, não, não. Deixei a Smith Petrol quietinha aqui. O que é isso? Hum, uma arma bem cara, diga-se de passagem. Não estou a fim de vender, não. Ok, o que eu tô pagando de taxa aqui, né? Isso é importante entender que a gente tá pagando de taxa aqui também. Tá. Nesse turno agora, eu quero dar uma olhada em quais lugares não tá valendo a pena, quais lugares a gente tá pagando muita taxa. Dependendo do lugar que a taxa estiver tão alta e o retorno não estiver tão bom, eu vou lá, eu vou vender todas as empresas e vou mover pra alguma outra empresa que esteja rendendo mais, galera. Eu acho que isso vale mais a pena, tá? Beleza. Então, vamos ver aqui. A Smith Petrol deu muito dinheiro. Olha só, 14%, galera. Uau! A Smith Petrol deu muito dinheiro, né? Pena que a gente não tem tanto dinheiro nela, sim. E a Griffin realmente tá, assim... Parece que tá valendo a pena vender as ações dela. Tá comprando aonde? Ross? Watson? Ross? Tu quer dinheiro, ok? Tá. Tá bom. Tá bom. Vamos ver aqui taxas. Deu pra aparecer a porcentagem aqui, né? Seria maravilhoso. 7% federal. Lá no Mississippi a taxa é 14%. Aqui no Alabama é 7% e em Arkansas é 21%. Holy cow! 21 e 14%. Uau! Uau! A gente já sabe o que a gente tem que fazer, né? Ir lá em Arkansas e vender tudo lá, galera. Nossa! 21 em Arkansas. Deus do céu! Eu ganhei tanta grana assim. O que que rolou? Ah, tinha um empréstimo? Aí, né? Nem me lembrar a gente emprestar dinheiro. Tá bom. Thank you. Será que vale a pena emprestar grana aqui? Vamos dar uma olhada. Vamos procurar pessoas. As ambições que já estão corretas. Vamos ver se tem algum retorno aqui decente. 8 a 16. Não vale. 3 a 11. É. Porcaria. 10 a 14. 6 a 10. 10 a 11. Vamos ver aqui, galera. 18. Não dá. 16. 20. Dependendo do tamanho do risco, eu nem olho o quanto que ele me daria. Sinceramente falando. Esse aqui é decente, ó. 7 a 13. Não é tão ruim, não. 7 a 8 é melhor, né? 7 a 8 é melhor. 7 a 8 é bem melhor. Tem 9 de risco. 9. Ok. Acho que aquele 7 a 8 é o melhor rating aqui que a gente vai conseguir. Só que quero eu vender as coisas. Eu acho que não. Sinceramente, acho que não. Se bem que essa grana aqui, eu sempre tô rolando. É, quer saber? Vou emprestar, sim. Eu não vou parar de emprestar, não. Porque se a gente parar de emprestar, galera, o nosso efeito aqui de ir ganhando as habilidades vai acabar, certo? Deixa eu achar o cara aqui de novo. Ok, galera? Achei. Esse cara aqui, ó. Tá vendo? Vamos emprestar pra ele. What? 7 a 8. Exato. 16.5. Que raio de motivo? What? Ah, tá o estado errado. Não, eu não estou no Mississippi. Eu estou no... Onde eu tô mesmo? Acho que é no Alabama. Yep. Olhei errado, galera. Deixa eu olhar aqui tudo de novo. Ok, galera? Olha só. A Thomas Parker aqui, ó. Ela tá pagando 8% a 7, certo? 7% de risco. Então, sim, queremos emprestar pra ela. Acho que vale muito a pena. Tá vendo? 2 mil por turno, né? 25 mil. Ok, ok, ok. Eu aceito. Toma, tá emprestado. O que é você? Lealdades e os personagens. Fica interessante. Vamos melhorar a lealdade com ela aqui. Porque provavelmente, galera, pelo que eu vi aqui, o Alabama é um dos melhores lugares que a gente vai ter aqui, certo? Deixa eu vir pra cá. Compro o ticket aí. Let's go. Vamos pra lá. Vamos vender todas as nossas ações lá, pelo amor de Deus, né? Realmente não tá rolando. O que é isso? A Brian Inc. aqui tá voando, olha só. Brian Inc. tá com profitability lá em cima. Aqui eu só tenho a Griffin. Pera, 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 pera. Eu vim pro lugar errado. Shares. Aqui eu tenho a Griffin. Eu tenho 41 mil lá investido na Griffin. Isso tá correto. Ela tá me rendendo 6%. A Nonent eu não sei, mas ela tava me rendendo decentemente, eu diria. Ah, eu quero, eu quero justamente vender a Griffin aqui. Pera. Aqui pro mapinha. Vamos clicar aqui no coisa. Eu quero ver onde eu tenho. Eu tenho a Griffin aqui, tá vendo, galera? Vamos dar uma olhada aqui. Olha só. Stock. Aqui na Griffin, o que que nós pagamos? 5.85. A galera tá pagando a menos, né? Ei. Ah, a gente vai perder uma grana aqui. A gente vai perder uma grana, galera. A gente vai perder uma bela grana aqui. Mas eu acho que vale a pena. Ah, é melhor pegar essa grana e colocar em outra coisa e começar a ganhar dinheiro em outro lugar, eu acho. A grana que a gente vai perder, na real, é muito. Eu paguei 5.65. Uau. E ela tá valendo 4.56 agora. Isso aqui foi horrível, né? Isso aqui foi horrível. Deixa eu ver se eu consigo fazer alguma coisa aqui, galera. Pera aí. Vamos ver aqui. Vamos ver aqui. Ir na Griffin. Deixa eu ver se eu consigo negociar com esse cara. Um segundo. Galera, eu tô tentando votar aqui pra aumentar a jornada de trabalho, né? Vamos ver se a galera vai aceitar isso aqui, né? Vamos ver o que eles vão achar. Galera, aceitou. Então, passou a votação. Tranquilo, né? Isso aqui provavelmente vai fazer com que essa empresa seja mais lucrativa. E provavelmente suba um pouquinho o valor das ações dela, né? Porque tá difícil, galera. Nossa, tá muito ruim. O que você tá falando? Strike na Non-None Transport. Ei! Acidente da Gonzalo's Brother. Ei! Acidente da Griffin Transport. Ei! Ah, acho que tem alguém me sacaneando, pra ser muito sincero, velho. O que que tá rolando aqui? Esse cara aqui eu não consigo participar. Sorry. Vou esperar a grana aí, galera. Tá? Vou olhar aqui nesse finalzinho como é que ficou. Olha só, a Griffin deu uma subida de novo, né? Vamos ver o que que eles estão pagando nas ações. Ah, mas a gente ainda tá perdendo muito dinheiro. Muito, muito, muito dinheiro. Nesse momento, né? A gente tá perdendo aqui 8 mil. Uau! Vamos esperar o próximo turno. E ver se dá pra gente... Ah... E ver se dá pra gente ganhar uma graninha a mais aqui com elas. Vamos ver, galera. A gente tem que sair rápido dela, porque daqui a pouco a galera não vai tá feliz de estar trabalhando nela. Porque nós aumentamos muito a jornada de trabalho, certo? Ah... Ah, não vai... Tá bom. Whatever. Vamos sair dela. Vamos sair dela. A gente tá perdendo grana aqui. Vamos sair dela. Fum. Pronto. Ok. Saímos da... Da Griffin. Da... Isso. Da Griffin. Pera. Ah, não vou ter saído. Hello there. Griffin. Quick Change. Vende tudo aí. Tranquilo. Vendi tudo. Da Jenkins, eu já não tenho mais nada, né? Nem você. Perfeito. Então, tô com a grana aqui na mão. Cara, eu perdi muita grana nessa brincadeira. Qual que é o meu wealth? De 111 mil. Ah... Tá, vamos lá pra Alabama. Tá, vamos participar disso aqui. Por 30 dá pra pagar, né? O negócio vale de 56. Já não dá mais pra pagar. Então, deixa pra lá. Ok. Thank you. O que você tá mandando? Strike no... Em algum lugar. Yay. Uau. Ah, deixa eu dar uma olhada aqui como é que ficou. A Nunez e a Marker, elas basicamente não deram grana nenhuma, né? Tem isso. Os strikers atrapalham demais. Mas eu vou lá continuar comprando a Smith-Patrick. Tá vendo? Eu acho que a Smith-Patrick é a nossa mina de dinheiro. Ela tá lá no Alabama. Let's go. Inclusive, galera, o Alabama é interessante porque é muito barato, tá? O preço que a gente tá pagando em taxas lá. Então, ainda tem isso, né? Então, aqui, galera, eu quero exatamente colocar toda a minha grana aqui. Vou colocar toda a minha grana aqui. Perfeito, ok? Eu acho que é o melhor lugar pra gente investir aqui por enquanto. E aqui nela, inclusive, né? Qual é o porcentagem? 0,52% que a gente tem aqui. Eu quero vir aqui nas estatísticas dela. Deixa eu ver se dá pra gente fazer alguma coisa. Ela tá pesquisando em 704K. Isso aqui tá tranquilo. Work plan, wage level. O problema é de diminuir o wage level, tá? Não me engano. Deixa eu até ver aqui. Cadê? Aqui. Aqui, ele vai direto nas despesas e também no work rate, né? Work rate, ele é compensado exatamente pelo wage level. Vou pra 120%. Incrivelmente, a gente tá ganhando uma grana a mais. É bem interessante. Ok? Deveria votar nisso aqui, ó. Acho que isso aqui faz sentido pra gente. Research, talvez até aumentar o research não fosse uma ideia, tá? Mas deixa aí por enquanto. Dividend size, acho que a gente não precisa disso ainda. Deixa a empresa fazer um caixa ali, certo? Deixa a empresa ir fazendo um caixa ali. Agora, o wage, eu não vejo porquê, certo? Vamos lá, vamos aumentar. Vamos ver se a galera vai aceitar. Vamos votar. Perfeito, todo mundo votou. Tranquilo. Todo mundo aceitou. Legal demais. Tranquilo, ok. Ah, eu adoraria trabalhar nessa empresa, mas pelo visto eu não posso, certo? Certo, ok. Legal, galera. Vamos continuar aqui. Beleza, galera. Isso aqui não dá pra gente participar, né? Não tem o que fazer. Vamos passar o turno aqui? Eu acho que nós aumentamos bem o nosso ROI agora. Sinceramente, eu acho. Talvez, né? Eu estou pensando seriamente, inclusive, em sair das empresas lá do outro lado. O que você quer fazer? Você quer comprar a Nonnet Transport. Você quer comprar a Nonnet. Estou pegando 3% assim, isso aqui me daria um prejuízo de 2,64. Sorry, não quero vender. Eu não tenho um problema em ficar com ela, tá? Ela está me dando um ROI aqui de 8,21%. Eu realmente não tenho nenhum problema com esse ROI aqui. Esse dinheiro aqui poderia estar investido tudo na Smith? Poderia. Só que, olha só o tanto que é ruim, galera. Quando você fica um turno, né? Sem receber dinheiro de uma empresa. É bem ruim. Então, eu estou tranquilo em relação a isso. Nós diminuímos bastante a quantidade de taxa que nós estamos pagando. Então, eu estou tranquilo em relação a isso também. Eu queria descobrir se tem alguma forma de você olhar. Eu acho que você acaba tendo que visitar o lugar. Mas teria alguma forma de você conseguir olhar. Cara, cara. Estou pensando em uma coisa aqui. Nós poderíamos contratar uma pessoa para ficar aqui, né? Eu iria continuar comprando aqui a Smith Transport enquanto eu viajo e vendo essas outras empresas. A Gonzalez foi lá embaixo, né? Meu Deus do céu. A Gonzalez foi lá embaixo. Felizmente, eu não consigo negociar ela. A Gonzalez, salvo engano, ela está exatamente aqui no Mississippi. Salvo engano, a Gonzalez está exatamente aqui. Talvez eu devesse ir lá. Então, o que eu vou fazer, galera? Já que aqui nós achamos a melhor empresa para se investir até o momento, que é a Smith Transport. O que eu vou fazer? Eu vou contratar um ajudante, um assistente. Ainda não tinha mexido com isso, tá? Essa vai ser a primeira vez. E eu quero o cara com o menor salário possível. Meu Deus, o menor salário a gente ainda não consegue pagar. Oh, God. Uau. Sete mil aqui? Sete mil não dá, cara. Sete mil é muita coisa. Tá bom. Deixa pra lá, então. O que a gente vai fazer, galera? Eu vou vir aqui, hein? Vamos no Market Share. Deixa eu dar uma olhada antes do que eu fazer isso. O que é isso? Seis mil vale nove. Tá, vamos participar, dependendo do preço, dá pra gente comprar, né? Oito ponto e trinta e quatro já tá ruim, né? Oito ponto e trinta e quatro já tá ruim. Olha só. Eu quero comprar mais da Smith, de preferência. Vamos colocar aqui mais sete ponto e trinta e quatro mil nela. Bom, compramos, tá? Lá no bidzinho mesmo, tranquilo. E agora eu quero vir pro Mississippi. Ah, pera, pera, pera. Aqui tem as taxas. Aqui, Corporate Tax, 21%. Uau. Uau. E aqui? Sete e Corporate, 21%. Mas Income é de 7%. Tá bom. Ok, ok, ok. Então, nós temos que ficar de olho nessa Income Tax, né? E se a gente quiser uma empresa que seja lucrativa e dê muito dinheiro, eu tenho que olhar no Corporate Tax. Tranquilo. Legal. Bom saber. O que a gente vai fazer, galera? Vim exatamente aqui pro Mississippi nesse momento. Vamos pra lá, let's go. Por quê? Porque justamente eu quero começar a vender as nossas empresas aqui, certo? Stock Exchange. Eu tenho... Eu tenho um marker aqui ainda. Eu ainda tenho ela, olha só. Eu ainda tenho ela. Posso negociar ela. Eu paguei 8,59. Ela tá sofrendo... Ah, nem vale a pena. Deixa eu sair quieto. Essa empresa aqui eu paguei 23,8, né? Eu quase consigo vender ela pelo mesmo preço, a Nonet. A Gonzales que eu acho que vai ser um problema. Não, não. A Gonzales eu paguei 19,9, né? E a galera aqui tá comprando por 20,5. Interessantíssimo. Interessantíssimo. Vamos vender a Gonzales aqui com certeza. Adoraria vender você também, só que a gente tá perdendo muito dinheiro aqui. E a Nonet, nós praticamente não vamos perder dinheiro nenhum, certo? Deixa eu dar uma olhada aqui. Tá com 7,32%. Dá vontade de ficar com ela. Vou ser muito sincero. 8% numa empresa é decente, galera. 8% não é ruim, não. 8% estou feliz. 14% da Mississippi. É, o problema são esses 14%. Vamos dar uma olhada aqui. Vou dar uma olhada agora em todos os lugares aqui. Onde que o Income Tax pode ser menor do que o lugar que a gente tá, galera. Um segundo. E galera, achei um lugar que é interessante, tá? O Kentucky aqui tá com 7,7%. Tá vendo? Vamos pra lá, porque se lá tiver alguma empresa decente, né? Eu acho que nós vamos conseguir ganhar uma bela grana lá. Vamos chegar lá. Chegamos. Holy cow! Holy cow! 16 com dividendos 100%? Uau! Uau! Eu quero. Me dê. Achei a mina de ouro, galera. Ok? Ok, ok. Deixei. Inclusive, se tiver assistentes aqui, nós queremos contratar. Cara, essas moedas davam muito dinheiro da primeira vez que eu joguei. Vamos ver o que chegou aqui de meio. Strike na Flippatron. Sério? É o lugar que me dá mais dinheiro. Sério que eu tomei strike lá? Porcaria. Que porcaria, galera. Vamos lá. Mais um turnozinho passando. Vamos ver como é que ficou aqui nossa grana, tá? Vamos vir aqui. Galera, quer saber? Eu vou encerrar esse episódio aqui. Eu vou encerrar. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito mais prazer de vocês comigo, tá? Se gostaram, deixa aquele like. Não esquece de compartilhar os vídeos nas redes sociais pra ajudar a divulgar a palavra. Se você tem alguma sugestão que a gente possa fazer nessa série aqui, estou aberto. Vai ser maravilhoso poder ouvir de vocês, tudo bem? Mais pra vocês terem vocês comigo. Aquele abraço do ar aqui. Até mais, galera. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Obrigado.